Próximo confronto do Bahia contra o Palmeiras, na Arena Fonte Nova, ao lado da sua torcida. E a pressão está imensa, o torcedor querendo resultado e respostas. Queda livre, assim pode ser definido o segundo turno do Bahia. Nove derrotas nos últimos 12 jogos, o tricolor vive o pior momento na temporada e Rogério Senni passou a ser contestado pela torcida, que até realizou protestos contra o treinador. O baixo rendimento do Bahia na segunda metade do campeonato preocupa. No primeiro turno, o tricolor alcançou a maior pontuação do clube na era dos pontos corridos. 31 pontos e a vaga para Libertadores ficou bem encaminhada. Só que os 35% de aproveitamento no retorno deixam o sonho de disputar a competição um pouco mais longe. Rogério já até desistiu do G6 e afirmou que o campeonato do Bahia agora é outro. Nós temos que viver a realidade e jogar um campeonato que é o campeonato do Cruzeiro hoje, né? Que toma a nossa posição por um ponto, que é esse campeonato de últimas cinco rodadas e nós temos que tentar liderar esse campeonato. Ainda restam cinco confrontos para o tricolor no campeonato. O próximo é uma pedreira, enfrenta o Palmeiras na Fonte Nova. Chance de redenção contra um adversário que briga pelo título. Trabalhar não tem outra maneira e psicologicamente a gente tem que estar mais forte para o próximo jogo, porque é um adversário duríssimo, um adversário difícil. O sonho de disputar a Libertadores segue vivo, mas a mudança de comportamento tem que acontecer o quanto antes, porque a torcida está impaciente. Passar para esse trio aqui que já está cheio de assunto. Queria ressaltar ainda, falar do Vitória. É bom a gente falar que o Vitória tem sete jogadores pendurados, inclusive entre eles o Mateuzinho, que é o grande ídolo do time, o craque, e Luan, do meio de campo. Então, esse Orups tomou muito cuidado nessa reta final. Todos eles com dois cartões amarelos. Aí o alerta de Eliseu. E aí, esse Bahia? Olha, é aquilo que nós já vimos falando, que realmente o torcedor está muito, muito chateado. Apesar de que em Nilson e Eliseu falaram com muita propriedade, você estar em oitavo lugar nessa competição não é nenhum demérito. O grande problema é que o Bahia começou de forma avassaladora. O torcedor não imaginava que se chegasse tão longe. E o time chegou aonde chegou, convincente, ganhando jogos, grandes atuações. Toda a imprensa do Brasil estava elogiando merecidamente. E aí vem o segundo turno, dessa forma. Aliás, já no final do primeiro turno, com aquelas duas derrotas em casa, para Cuiabá e Corinthians, já começou a descida. Mas o que mais me deixa chateado é a forma passiva com que o Bahia aceita as derrotas. Não tem aquela reação que sempre foi comum em jogadores do Bahia, mesmo não tendo grandes elencos. O Bahia tem um bom elenco. Agora, não suficiente, na minha ótica, para um campeonato de 38 rodadas. Mas houve uma falha de planejamento na segunda janela. Sim, trouxeram apenas o Borducci e o Lúcio. O Lúcio agora está se firmando. E não eram nem titulares. Precisava de mais jogadores. E também o Rogério não deu oportunidade a dois bons jogadores da base, que entraram, o Juan Pablo e agora o Thiago, que ele botou nesse jogo, também ajudariam. Mas o Bahia não tem um elenco recheado com grandes opções. Porém, não justifica. As atuações do Bahia são decepcionantes. Em 12 jogos, 9 derrotas. Isso tem deixado realmente o torcedor muito chateado. O que criou uma expectativa, lógico, o Bahia muito bem nas primeiras posições. Nunca se imaginava de haver um decréscimo tão grande. E agora, quando vemos a entrevista de Rogério, você sente que ele está abatido e tentando ver qual a saída. Porque ele tentou, mexeu, ele foi teimoso, mudou, introduziu o Lúcio na equipe e tal. Mas você não sente. E outra coisa, times que tomam gols nas circunstâncias que o Bahia toma, fica difícil para reagir. Ele próprio na entrevista disse, o primeiro gol que o Bahia tomou, a linha estava montada. Só que o jogador recebeu a bola livre junto do goleiro. Ali o Juba macilou, olhou a bola e não olhou o seu jogador que ele estava marcando. O segundo gol, uma defesa em linha, quase no meio campo. Aquilo ali é infantilidade. Não cabe numa equipe experiente. Simples. Além de, o Nenê entrou e teve toda a liberdade do mundo, que apesar de ser quarentão, é um jogador diferenciado, que não poderia ter a liberdade que teve. Então, todos esses ingredientes mostram que o Bahia está realmente numa situação difícil. Mas tem que buscar reversão. Ainda depende dele para chegar no objetivo que precisa alcançar. Agora, para isso, tem que ter uma mudança de atitude e o seu treinador conseguir achar a melhor equipe para tentar mudar essa situação que se encontra. Olha, quando o torcedor do Bahia viu que o Grupo City comprou o clube, início desse ano, criou-se uma expectativa do Bahia ganhar todas as competições. Ganhar o Campeonato do Bahia, na Copa do Nordeste, chegar a sempre final de Copa do Brasil. E não está acontecendo nada disso. Claro que houve uma melhora técnica, houve sim. O Bahia nunca teve bons jogadores em algumas posições como tem agora, nesse ano. Nunca teve um investimento tão volumoso como teve neste ano. Mas criou-se a expectativa pelo próprio desempenho do clube, como o Roberto acabou de falar. E isso gerou no torcedor a expectativa de uma campanha espetacular. E o Bahia vem fraquejando rodada a rodada. O Bahia precisa de ajustes. O gol do Bahia precisa de um goleiro para brigar ali com o Marcos Felipe. Não é que o Marcos Felipe seja ruim, não é isso. Vai precisar ter uma sombra altura. Tem que ter um goleiro top também para disputar a posição. Tem que ter dois grandes bons goleiros. Nada contra o Danilo, nem o Adriel. Vai precisar de um 9 de referência. Um jogador matador, como alguns clubes têm. O Bahia não tem. Então, o Bahia tem umas deficiências que não foram ajustadas durante o ano. Segunda janela, só o Borducci e o Lúcio. Então, o Bahia está pagando porque tem um elenco muito curto. Não tem uma política hoje de jogador de base para você colocar os meninos para dar aquele retoque nos jogos. Dar aquele clima de velocidade, aquele clima diferente. Não tem. E acho que no próximo ano, com que se vai se investir, Juliana, que eu soube que o investimento será pesado novamente. Eles vão para contratar, para melhorar o time. Não seja assim, não digo decepcionante, mas até agora o Bahia ficou devendo nesse Campeonato Brasileiro pela própria circunstância de ter feito tão bons jogos, grandes jogos, jogos às vezes até acima da média. E nessa reta meia-final de Campeonato Brasileiro, jogos bizonhos, jogos terríveis. A equipe praticamente morrendo, agonizando em todos os jogos.